Música Fala galerinha do canal GF1TV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol para vocês Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like Ouça o like e a sua inscrição, ajuda bastante o canal GF1TV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, conto com a ajuda de vocês E agora sem enrolação vamos para o vídeo galera, veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2023, 11ª rodada Classificação atualizada, quarta-feira dia 21 de junho de 2023 Vamos botar a classificação na tela, o Botafogo é o líder, 24 pontos com 10 jogos Palmeiras é o segundo, 22 com 11 jogos O Flamengo joga amanhã com o Bragantino, pode empatar em número de pontos com o Palmeiras O Galo é o quarto com 19, o Fluminense volta para a quinta posição com 18 São Paulo é o sexto, Grêmio joga amanhã, Fortaleza ganhou, é o oitavo O Atlético Paranaense perdeu, permanece na primeira página O Cruzeiro é o décimo com 14 pontos ganhos em 11 jogos O Internacional é o décimo primeiro, o Bragantino décimo segundo, Santos, Bahia, Corinthians e Cuiabá O Bahia vencendo, grande resultado aí para o Bahia Goiás, América, Vasco e Coritiba na zona do rebaixamento Galera, é o seguinte, muda aí para o Sport TV, pega o seu controle Fala aí galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários que vocês acharam e comente aí Seu time está fazendo uma boa campanha nessa décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2023 Em qual colocação ele está ficando? E não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal de F1 TV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 Conto com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau